Cadê seu namorado, moça? Hoje eu queria ser seu espelho Pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser a segurança da bolacha pra falar Que restos esgotados que eu não mando analista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito logo Esquecer a bebida das amigas avós Me ligar falando, me buscar Te amo Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito logo Das amigas avós E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Melhor de esquerdo Salvador Minha Bahia Representa, vai Canta a música do sucesso Queria ser a segurança da bolacha pra falar Que restos esgotados que seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Ei, 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 ei Cadê? Cadê? Aí é nessa hora que ela vaza loucamente, mulher É nessa hora que você vai sair feito logo Me ligar E me ligar falando, me buscar Te amo Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito logo Das amigas, avôs Me ligar falando, me buscar Te amo Você me namorado, moça Quem gostou joga as duas mãozinhas pra cima E faz muito barulho, Salvador